Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 2 de setembro. Brasil e China assinaram acordos para investimentos estimados em 10 bilhões de reais em viagem ao país asiático, o presidente Michel Temer quer expandir as parcerias entre os dois países e atrair interessados em projetos de infraestrutura. Em Xangai, Temer participou de encontro com empresários brasileiros e chineses. Em sua primeira viagem internacional, o presidente Michel Temer chegou no aeroporto internacional de Xangai por volta das 9 horas da manhã pelo horário local e seguiu direto para o ponto onde aconteceu o seminário com investidores brasileiros e chineses. Antes, se reuniu com empresários brasileiros em separado. Durante o seminário, os dois países assinaram acordos em várias áreas, como venda de aviões, comunicações, portos, agricultura e siderurgia, que somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. Michel Temer também falou sobre o momento político do Brasil e disse que o país tem estabilidade política e segurança jurídica. A mensagem que eu lanço de reunificação e pacificação nacional não é em benefício pessoal, é em benefício dos brasileiros. E eu sinto, e eu tenho absoluta convicção, que os brasileiros querem isso. O presidente destacou que o Brasil oferece muitas oportunidades aos chineses e ressaltou a importância da parceria entre os dois países. E de Xangai, Michel Temer foi para a cidade de Hangzhou, onde se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping. Eles conversaram sobre o comércio entre os dois países. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E a perspectiva é aumentar cada vez mais as nossas exportações para a China. No domingo e na segunda-feira, o presidente vai participar da cúpula do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A reunião vai ter como um dos temas centrais a promoção do crescimento econômico. O presidente interino Rodrigo Maia participou ontem da posse da primeira mulher a chegar à presidência do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia a todos. O presidente interino Rodrigo Maia e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, participaram dessa cerimônia. Laurita Vaz assume o comando do STJ entre 2016 e 2018, substituindo o ministro Francisco Falcão. No discurso de posse, ela elogiou o trabalho independente e comprometido do Ministério Público, da Polícia Federal e da Magistratura. No seu discurso, Laurita também destacou uma outra preocupação, que é a do encaminhamento cada vez maior de processos ao STJ. Segundo ela, isso faz com que o tribunal acabe agindo como uma terceira instância, o que impede a sua atuação, de acordo com o que foi previsto na Constituição. Isso faz com que o tribunal haja cada vez mais em casos específicos, ao invés de elaborar teses. E, segundo ela, isso traz danos irreparáveis à sociedade. Ela disse que quer sensibilizar o Congresso para esse tema e já conseguiu o apoio do presidente interino Rodrigo Maia. Nós vamos discutir com os líderes, acho que é um pleito correto e o nosso trabalho é o convencimento com os líderes, mostrando o pleito do STJ, a importância e a urgência da matéria para que a gente possa votar e encaminhar ao Senado. Com essa atividade política dos últimos dias no Congresso, os parlamentares têm agora uma série de medidas para analisar. São projetos do governo para retomar o crescimento do país, gerar empregos e reduzir os gastos públicos. O governo vai intensificar o diálogo com a base aliada no Congresso Nacional. Isso para aprovar matérias consideradas estratégicas. A meta é reduzir gastos e colocar a economia em ordem. Quando você tem o governo definitivo, você tem mais condições, porque está respaldado pelas prerrogativas constitucionais, de avançar na pauta das reformas e, consequentemente, fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. Entre as reformas estão duas que devem ser enviadas ao Congresso neste semestre. A da Previdência Social, para reduzir o saldo negativo e garantir os benefícios a longo prazo, e a que moderniza as relações trabalhistas, permitindo a livre negociação entre patrões e empregados. Outra proposta que já está aqui no Congresso é que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. É uma prioridade para o governo. Como é uma proposta de emenda à Constituição, exige a maioria de 308 deputados em duas votações na Câmara e de 49 senadores em dois turnos no Senado. Para o secretário de governo, ministro Geddel Vira Lima, é a hora da base mostrar que está unida. Um relacionamento entre poderes, que apesar de harmônicos, são independentes. Não haveria dificuldade no Congresso se o Congresso fosse um cartório de registro só para carimbar. Agora, como é que se supera essas dificuldades com lealdade da base e firmeza na condução do processo e muito diálogo. Muito diálogo e compreensão de que o Congresso Nacional representa os interesses da sociedade. Portanto, nós temos que ser sempre abertos para ouvir, negociar quando necessário e cobrar da base os votos naquele momento que for importante. E não há previsão de aumento de impostos para o ano que vem. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que define um teto para os gastos públicos, é fundamental para o país. Para 2017, absolutamente seguro de que o orçamento será cumprido e há margem para que se faça um orçamento com crescimento de despesas apenas equivalente à inflação deste ano, mesmo que ainda não tenha sido aprovada a PEC. Apesar que a nossa expectativa é que seja aprovada este ano. Mas isto não é uma condição para este orçamento de 2017. Com os dados que temos agora, não será necessário aumento de impostos. A balança comercial brasileira registrou em agosto mais um superávit. No acumulado do ano, o saldo positivo entre exportações e importações teve o melhor resultado em 28 anos. Quando o país exporta mais do que importa, a balança comercial tem um superávit e fica favorável à economia. Isso porque atrai moeda estrangeira e ajuda na geração de empregos. Foi isso que aconteceu no mês de agosto, quando os números da balança atingiram o melhor resultado em 28 anos, desde o início da série histórica em 1989. As exportações superaram as importações e a balança comercial brasileira registrou um superávit recorde de mais de 32 bilhões de dólares nos primeiros oito meses deste ano. A expectativa é que este valor chegue a 50 bilhões no final de 2016. Produtos como açúcar e veículos foram os que mais contribuíram para o resultado positivo, encarado com otimismo pelo governo. O saldo comercial ajuda nas contas externas e também esperamos que as importações sejam o primeiro sinal de uma melhora da atividade econômica. Foi prorrogada por mais 60 dias a permanência da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul. Os militares vão apoiar os órgãos de segurança pública do Estado e reforçar o policiamento. A Força Nacional está em Porto Alegre desde domingo. A atuação começou na terça-feira. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.